O que é isso? O que é isso? Não pode faltar um sisteminha desse, um sistema que funciona de verdade, um sistema que você coloca aí um arroz para fazer, você faz um peixe frito, olha aqui essa água, olha a quentura que está aqui. Você precisa fazer a comida, não pode deixar de faltar. Então você tem esse sisteminha, que é um sistema a vapor do álcool, você enche esse recipiente de álcool e faz a queima dele, na parte de cima nós vamos estar mostrando para vocês. E esse fogo que pega de verdade, esquenta, faz arroz, faz feijão e para a gente deixar mais bonito aqui o projeto, colocamos essa parte metálica aqui ó, que já serve como suporte e é de um fogão para deixar mais bonito a sua reinvenção aqui. E reinventar, sempre melhorar as coisas e olha aqui essa água, a temperatura que está aqui fervendo, entrou em estado de fervura essa água. Mostrando que nós vamos fazer o café aqui, tem uma bolachinha para tomar aí, para tomar um cafezinho, olha aqui o nego velho já vai mais além, já vai pôr ali para fazer aquele café, aquele café específico do pé no mato. E mostrando aqui, olha essa queima, isso aqui normalmente tem aí uns 200 ml nesse recipiente, que você aí vai ter uma autonomia de quase, mais ou menos aí posso dizer, uns 20 minutos. E está ali, onde tem oxigenação, não tem fogo, você abafou, já acabou o problema, uma caneca ou qualquer recipiente, você apaga esse fogo. Mostrando aqui na parte de cima, muitos fazem a sua reinvenção sem aquele furo central ali no meio e a gente não estava conseguindo ter um êxodo legal. Mas fizemos esse furo e esse furo tem a facilidade também, está com a seringuinha aí nego velho, só para mostrar a facilidade para repor esse combustível. Uma seringa que vocês estão vendo aqui, vamos mostrar nego velho, essa seringa é de 5 ml, que você pode estar enchendo, puxando o álcool e repondo através desse furinho do meio. Onde você vai conseguir encher esse recipiente, depois pôr fogo nesse meio aqui, aonde vai pegar, vai ter uma queima que vai começar a evaporar por esses orifícios que foram feitos do lado. E pegando esse fogo aqui, está pronto para você cozinhar seus alimentos, fazer o cafezinho, que será esse café aqui, do pé no mato. Olha aqui a fumacinha, o cheiro desse café. Pessoal, que mora na cidade grande, não faz noção o que é o interior. Você sair aí em uma mata fechada, com poucos recursos, aonde você consegue colocar isso aqui em funcionamento. E cozinhar seus alimentos, fazer o seu café, fazer o seu feijão e com pouco álcool. Você levar um litro de álcool aí, você cozinha aí por vários dias e faz o seu cafezinho. Olha a fumacinha lá, o cheiro aqui desse café é um cheiro delicioso. Aonde só nós, do canal Pé no Mato, temos esse privilégio. E levamos até vocês, pelo canal Pé no Mato, tudo isso para vocês. Então não deixe aí, sempre aí, inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha com os amigos. Deixa aí os seus comentários sobre essa reinvenção, melhorando. Que aqui você consegue, nós fizemos algo para deixar mais bonito, esteticamente, para você colocar as panelas aqui. Qualquer tipo de panela, vai fritar um peixe, enche de álcool esse recipiente. Que você vai conseguir, põe aí, nego velho, para mostrar, como nós quisemos deixar aí, mostrando aí a estética de um fogãozinho mesmo. E você coloca qualquer panela, panela de pressão, e você aí, manda uma panela, olha a frigideirinha para freitar o ovo. Faz um ovo aí em poucos minutos, está pronto, sua alimentação. Então pessoal, estamos juntos no canal Pé no Mato, mostrando para vocês o que é o interior, nos momentos de pesca do Rancho Pé no Mato. Que nós vamos aí para fazer o acampamento, ficar dois, três, quatro, cinco dias, uma semana. Que nós já ficamos, e temos este recurso. Não vamos levar um botijão de gás aí, que pesa muito. Levamos uma garrafa com um litro de álcool, uma latinha de coca, de cerveja, que seja. Você faz manualmente esse trabalho. Nós do canal Pé no Mato, levando até você, tudo isso. Abraço pessoal. E aí E aí E aí E aí O que é isso?